Eu acho que nós estamos no limite. Não tá dando certo. Nós tem que terminar. Tá bom. Tá bom. Tu só vai falar isso. Mas por que tu tá ofendido se é você que quer terminar comigo? É que eu não tô acreditando que tu tá calma assim. Você pode dormir lá na cozinha. Até você alugar um quarto pra ficar. Como é que é? Já? Tu já quer pra mim alugar um quarto pra mim hoje? Mas é você que quer terminar comigo, Rodrigo. Eu tô querendo terminar com você. Só que eu não quero terminar com você. Rodrigo, tu tá ficando doido? Tu quer terminar comigo ou não quer? Eu vou terminar porque eu sou um homem decidido. Vale a mi Deus. Agora que eu acabei de crer que tudo que o povo fala é verdade. E o que é que o povo fala? Que todo corno é moco. Bota pra chorar! Oi, minha sogra. Como vai? Oi, meu genro. Tem como tu me emprestar mil reais? Fala-me, Deus. Ô, minha sogra, eu não tô escutando nadinha. A ligação tá muito ruim. Repete aí. Se o meu genro tem como me emprestar mil reais. Ô, minha sogra, o sinal tá muito ruim mesmo. Eu não tô entendendo nadinha. Repete aí mais uma vez. Mil reais, mil reais. Se tem como o meu genro me emprestar. Ô, meu pai amado. Não tem como a senhora mudar de lugar aí pra ver se o sinal melhora? Porque eu não tô entendendo nadinha. Rodrigo, tu é surda. Eu tô ouvindo a mãe falar daqui. E tu tá ouvindo ela falar daí? Tô sim. Então, pega aqui. Empresta pra ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí